Fala aí galera, beleza? Alex aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo da nossa série aqui de Factions Gold E bem galera, hoje eu tô aqui pra farmar um pouco, né? Eu não tenho muita coisa que fazer, eu vou precisar farmar bastante aí pra comprar mais bedrock pra fazer a base Eu já instalei aqui um beacon do ladinho da nossa base pra gente poder matar os golem que tem ali dentro mais fácil Eu ainda tô com aqueles 4 spawners de golem aqui E agora mano, eu já tô com o booster ativado, eu tô com o beacon ali nos dando força 2 e não tem mais muito o que fazer não, cara Eu vou ter que farmar bastante aí pra gente poder conseguir mais money pra comprar bedrock e essas coisas aí É, tá bem complicado galera, eu ainda vou ter que continuar aqui farmando muito pra comprar mais bedrock pra terminar a nossa proteção Mas eu acho que eu vou terminar de farmar e pegar mais money em off mesmo Eu trouxe esse vídeo mais pra atualizar vocês Desculpa eu ter ficado tão curtinho assim, eu vou ficando por aqui Falou, valeu, um abraço e eu fui Falou, valeu, um abraço e eu fui Falou, valeu, um abraço e eu fui